Está com expectativa, pastor, por favor? Você pode receber o nosso pastor com uma salva de palmas top? Aqui, obrigado, viu? Obrigado, gente. Aleluia! Deus é muito bom. Estamos tendo aqui já, de início, um grande evento de homens. Tenho certeza que esse ficará na história. E já é o melhor, por enquanto. Aleluia! Glória a Deus! Vocês estão bem? E todos com expectativa aí? Glória a Deus! Muito bom ver vocês aqui, viu? Muito bom! E nós vamos ter uma palavra, como o Tiago já antecipou, eu vou estar ministrando, claro que é só uma pincelada, né? O livro tem 122 páginas, mas o assunto é desse livro. Eu li, na década de 90, esse livro umas duas vezes. E depois de anos eu comprei de novo, emprestei e foi embora de novo. E agora, recentemente, na verdade, nesse mês, eu estava aconselhando um dos homens da igreja e falando justamente sobre algumas coisas daqui. E eu vi a necessidade de ministrar o assunto desse livro para vocês. Mas, como eu já disse, eu vou conseguir falar pouco dele, em 50 minutos, se a gente não fala muita coisa. Mas eu quero recomendar para vocês. Eu não achei nas livrarias, mas no Mercado Livre eu encontrei esse livro. Esse livro que eu comprei já está até usado, mas se você conseguir encontrar, você vai fazer uma boa aquisição, tá bom? Comprar homens. Se você conseguir comprar esse livro, você vai ser muito abençoado com a leitura dele, pode ter certeza, viu? Então, o nome é Que Bom Se Ele Soubesse. Também existe um livro dele, do Gary Smiley, chamado Ela Precisa Saber, que é para a mulher. Mas esse aqui é para nós, os homens, para a gente ser abençoado. Não estou ganhando nada na propaganda, é tanto que o livro não está nem sendo produzido mais, ok? Mas você vai encontrar no Mercado Livre, talvez algumas cópias, os primeiros vão comprar aí, e vão se deliciar com esse livro. Tá bom? Beleza? Vale investir uns 40 reais aí num livro desse? Acho que vale, sim. Se eu pudesse, eu tinha comprado vários e deixava aí na livraria. Mas não deu, porque ele está caro, porque é relíquia, então ele está caro, não é? Então você vai ser abençoado com a leitura deles. Vamos orar agora para a gente poder entrar diretamente na pregação, na palavra. Pai, te dou graças pela oportunidade, te dou graças por esse momento, pela vida dos homens que aqui estão, e eles estão interessados, Pai, nesse dia, nesse culto, é claro, na comunhão que nós vamos ter logo mais, mas eu sei que eles também querem receber uma boa palavra. E eu oro para que eu seja esse canal, esse instrumento nas tuas mãos. O Senhor fala e eu só transmito através da minha boca. Eu te agradeço por isso, no nome precioso de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, o propósito de Deus é que o homem encontre a mulher e se case, cada um encontra sua esposa, porque não é bom o homem estar só. A Bíblia diz em Gênesis 2,18. Então ele diz, farliei uma adjetora que lhe seja idônea, no caso, uma mulher capaz, ou uma mulher à altura do homem. Então o desejo de Deus é que o homem encontre alguém, possa se casar, e os dois, o casal ser bem sucedido no casamento. Mas nós sabemos que o diabo está aí para deturpar aquilo que Deus planejou. O diabo sempre quer estragar o plano de Deus. E o maior plano de Deus que ele tentou estragar é o ser humano, homem e mulher. E Deus, ele aprecia tanto o casamento, que a Bíblia diz que ele odeia ou aborrece o divórcio. Nós sabemos que tem existido muitos divórcios, mas nunca foi intenção de Deus. É claro que existe restauração para quem se divorciou, não quero ser pesado hoje para você, mas eu queria que você soubesse que Deus, ele odeia o divórcio. Agora, veja só, deixa eu falar isso para vocês para introduzir. Pilotar um avião não é uma coisa para qualquer pessoa. Alguém que vai pilotar um avião, ele precisa fazer os cursos, se preparar da maneira necessária para poder fazer esse serviço. Você concorda comigo? É o mesmo que vale para pilotar uma carreta, até um carro. Mas eu falo de um avião porque, com toda certeza, deve ser uma coisa muito mais complexa do que dirigir um carro. Então, ninguém vai pilotar um avião sem os cursos que são necessários, porque vai dar ruim isso. E no casamento, na verdade, ninguém deveria entrar no casamento antes de fazer os preparativos necessários, ou até cursos necessários para o casamento. porque nós vamos entrar num lugar que é complexo para ser dirigido, por assim dizer, o casamento. É muito complexo. Existem muitas coisas ali que nós só descobrimos estando dentro do casamento, mas muitas vezes nós casamos, na maioria das vezes, casamos sem nenhum preparo para o casamento. simplesmente achamos que é sempre lua de mel. E vai ser lua de mel e está tudo certo. E é o que a gente quer, então vamos lá. Eu quero casar, então. Lua de mel. Mas não é bem assim quando você entra no casamento. A lua de mel parece que é só aquela noite mesmo de núpcias e depois não é mais assim. Então você acaba tendo conflitos no casamento porque no casamento são duas pessoas que pensam diferentes. O marido, a mulher, eles pensam diferentes. Eles tiveram criações e conceitos diferentes, diferentes, culturas diferentes. Então eles casam e se deparam com essa situação e tem casamentos que duram quase nada. Meses, dias, poucos anos. Alguns casamentos duram pouco porque não há uma preparação para o casamento. E na maioria das vezes, não é sempre, mas na maioria das vezes, o problema está mais com o homem do que com a mulher. na maioria das vezes. Não é sempre, como eu disse, eu não quero generalizar, mas está mais com o homem. O que significa que se nós, os homens, não aprendermos a nos relacionar no casamento, o casamento vai estar fadado ao fracasso. Tá bom? Então, como eu disse, eu vou pincelar algumas coisas do livro e eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. Então eu quero dizer isso para vocês. Vamos ler primeiro aqui, 1 Pedro 3, 7. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Eles vão colocar ali para nós no quadro, se você não tem Bíblia, pode ler aqui com a gente, não se constranja. Então, nós vamos ler e compartilhar essa palavra. Maridos, Maridos, vós, igualmente, vivem a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida para que se não não se interrompam as vossas orações. É bom observar essa última parte do versículo, que é possível a nossa vida de oração ser interrompida pela maneira com que estamos tratando as nossas, ou a nossa esposa. É possível nossas orações nem ser atendidas por causa de um comportamento no lar, ou do tratamento, por causa do tratamento no lar. Aqui diz algumas coisas, por exemplo, tratai-a com discernimento. Então, nós temos que discernir em relação à mulher. Deixa eu falar isso que é importante. Há quem diga que é impossível entender e compreender as mulheres, saber de fato o que elas querem, como agradá-la. Mas a Bíblia, ela diz para nós tratar com discernimento, discernir. Discernir também pode ser considerado como entender, procurar entender a esposa. É claro que nem todas as mulheres são iguais em todos os aspectos, de um modo geral, sim, mas cada uma tem a sua particularidade. e cabe ao marido descobrir o que agrada ou não a sua esposa, o que ela gosta, o que ela não gosta, como ela prefere ser tratada. Mas muitas vezes nós não temos essas conversas no casamento, nós não perguntamos. E muitas vezes nós encontramos as esposas emburradas e nós ficamos ali sem entender. E muitas vezes ficamos bravos porque elas estão emburradas. E na maioria das vezes elas estão emburradas por causa de atitudes e comportamentos nossos. E quando ela chega nesse ponto, é porque vez após vez ela foi tratada daquela maneira a qual ela não gosta, mas a gente continua insistindo com aquele tratamento e daqui a pouco a gente se depara com a esposa emburrada ali, que não quer conversar. E quando a esposa não quer conversar, é porque já passou muito tempo fazendo, a gente fazendo aquilo. Então, nós precisamos tratar com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratar-a com dignidade. Nós precisamos tratar ela com dignidade. Eu anotei algumas coisas e eu quero compartilhar. Você pode estar fazendo muitas coisas boas para a sua esposa, mas é possível que não seja o que ela realmente gostaria que você fizesse. De repente, dar presente para a esposa pode ser uma coisa muito boa. como não também. Por exemplo, quando eu me casei com a Viviane, eu gostava de dar livros para ela. Por quê? Porque eu gosto de ler. E por mais que era um presente, mas aquele presente ia mais me abençoar do que abençoar a ela. Então, na verdade, eu estava me abençoando dando um livro para ela. Porque quem gostava de ler, no caso, na época, era eu, não ela. Então, muitas vezes, nós fazemos essas coisas. Então, a gente não tem ainda o discernimento e acaba achando que nós vamos conseguir agradar com aquilo que nós gostamos. Então, na verdade, é necessário que nós saibamos o que agrada a ela, o que interessa a ela, o que ela gostaria de receber, como ela gostaria de ser tratada pela gente. porque muitas vezes a gente acha, nós achamos que a forma que nós gostamos pode ser a forma que ela gosta também. Mas, como eu disse no início, nós temos culturas diferentes, além do que, homem e mulher são diferentes. Gostam de coisas diferentes. Por exemplo, nós, a tendência nossa para os homens é gostar de competição. A gente vai ser, nós estamos motivados porque daqui a pouco nós vamos estar ali disputando o soco mais forte e ficamos empolgados com isso. A maioria das mulheres não são assim. Elas não estão empolgadas nada com isso. Se você convidasse um monte de mulheres e vamos ver qual de vocês dão o soco mais forte e a gente está empolgado, vamos ver, vamos ver, elas não vão ficar empolgadas com isso. Isso não vai inspirar nada nelas. Agora, nós vamos chamar elas aqui para jogar o snook, o sinuca, vamos aqui ver. Nós gostamos dessa competição. É por isso que na maioria das vezes somos nós os homens que assistimos futebol, Fórmula 1, luta de UFC. A maioria das vezes, eu não estou dizendo que é sempre 100%, existem mulheres que gostam também dessas coisas, mas você percebe que na maioria das vezes somos nós os homens que gostamos dessas coisas e não as mulheres. Elas não gostam desse tipo de coisa, mas nós somos competitivos, nós estamos empolgados para saber quem é que vai ganhar esse negócio aqui. E todo mundo já disse, mas esse prêmio é meu, mas infelizmente nós não vamos poder dividir para todos. Então, nós temos que, como eu disse no primeiro tópico, descobrir o que é importante para ela, não é? O que é bom para ela. Outro tópico que eu anotei é, se a sua esposa não ganhar o primeiro lugar, você perde. se ela não ganhar o primeiro lugar, você perde. Eu já vou explicar sobre isso, vou trabalhar mais isso. Eu anotei algumas coisas muito boas aqui para a gente trabalhar. Só um pouco, mas vai deixar você com muito interesse de aprender mais. É claro que numa pregação de 50 minutos, você não vai chegar em casa totalmente transformado, sabendo como agora tratar a sua esposa 100%. Até porque você vai precisar se esforçar para fazer algumas coisas que eu vou propor para você, que eu já estou propondo para você hoje aqui. Você vai precisar se esforçar para trabalhar mudanças na sua própria vida. Então, se a sua mulher não ganhar o primeiro lugar, você perde. Então, veja isso, ela precisa ser a primeira, ela precisa ser a pessoa mais importante na sua vida. Mais importante do que o carro, mais importante do que a moto, mais importante do que os filhos, mais importante do que os seus pais, mais importante do que as suas coisas. A sua esposa, ela precisa saber, perceber que ela é mais importante na sua vida do que qualquer outra pessoa ou coisa para você. E muitas vezes nós cometemos, os homens cometem erros de tratar os filhos como mais importante do que a esposa. Muitas vezes. E os filhos não podem ser mais importante do que a esposa. Não podem. Os filhos não podem. Ok? Nós temos que trabalhar assim na nossa vida. Deus é mais importante do que tudo e depois nossa esposa. A esposa de cada um. Entende? Claro. Se você é casado. Mas alguém que está me ouvindo hoje aqui, com certeza está muito interessado em casar também. Então, já está aprendendo que quando você casar, por mais que você vai amar quando nascer o seu primeiro filho ou filha, você vai se apaixonar por aquele bebê, aquela criança, mas saiba, a sua esposa precisa ser mais importante do que a sua criança. E quando eu digo precisa, e a Bíblia também, é que significa que você vai precisar colocar força. Você vai precisar trabalhar isso na sua vida para que ela seja mais importante do que tudo. E olha, gente, a gente acaba demonstrando o que é mais importante nas nossas vidas quando nós valorizamos mais aquilo. por exemplo, alguns maridos preferem estar ali cuidando do carro, colocando coisas no carro do que passar tempo com a esposa. Claro que estou exagerando um pouco, mas alguns maridos preferem ficar com os filhos, brincar com os filhos, não é? E a primeira coisa quando entra em casa, você precisa notar isso, a primeira coisa quando entra em casa, você fica empolgado quando vê a sua esposa ou quando vê os seus filhos? Porque você nota a partir daí, o que te deixa mais empolgado? Eu sei que existem muitos maridos que ao chegar dos serviços, eles correm felizes, abraçam os filhos, ao passo que muitas vezes nem cumprimentam a esposa. Então aí há uma demonstração de quem é mais importante para você. É uma demonstração óbvia, óbvia e clara de quem é mais importante. Agora veja, eu li isso para você, se a sua mulher, a sua esposa não ganhar o primeiro lugar, quem perde é você. Então fazer isso que eu estou propondo, porque eu sei que para muitas pessoas vai ser uma coisa muito difícil agora, mas necessária, porque se ela não ganhar esse primeiro lugar, que na verdade tem que ser dela, então você perde. Tratar-a com dignidade, considerando-a. Entende? Então a Bíblia diz, põe de novo o versículo para nós, 1 Pedro 3,7, a Bíblia diz que nós precisamos tratar com discernimento e discernir é entender profundamente. Então nós precisamos entender, por exemplo, se você não sabia disso que eu estou falando, como que você ia agir à altura do que eu estou falando para você? Você não sabia que ela precisava ou precisa ser mais importante na sua vida do que qualquer outra pessoa, do que qualquer outra coisa, mais importante do que futebol, mais importante do que UFC, mais importante do que a Fórmula 1, mais importante do que qualquer outra coisa, ela precisa ser mais importante na sua vida, se ela não for, você sai perdendo no final. E é por isso que muitas vezes você encontra uma mulher fria, uma mulher rígida, uma mulher que não quer sexo na hora de dormir e o marido não entende, fala, casei com uma mulher fria e na maioria das vezes você deixou ela fria. Ela não era assim antes, portanto agora se tornou por conta das suas próprias atitudes. Então ela passa a ser fria. Não é? Muitas vezes não parece, às vezes parece, que a mulher está mais empolgada com os amigos, os casais de amigos do que empolgada com você. E por que acontece isso? Por causa do tratamento que ela tem recebido de você. Então nós precisamos tratar com discernimento. Vamos ler de novo. Maridos, vós igualmente vivem a vida comum do lar. com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade porque sois juntamente e deles. Deixa eu falar uma coisa boa dentro ainda do que eu estava falando agora mesmo. Os filhos, eles vão encontrar alguém, né? Na maioria das vezes vão se casar com alguém e vão deixar a sua casa. E quem normalmente vai ficar com você ali naquela casa é a sua mulher. Ela vai ficar ali. Então você já tem que saber do seguinte, claro, você vai tratar o seu filho, seus filhos com muito amor, muito carinho, vai criá-los, vai ensinar eles no caminho do Senhor. É claro, você vai fazer tudo o que é necessário, mas a sua esposa precisa ser a número um naquela casa. A sua esposa precisa ser a número um no lar. Ela precisa ser. Porque se ela não for, no final, quem vai sair perdendo é você. Amém? A outra coisa que eu anotei aqui, né? Conta uma história, esse livro conta a história de um oficial do exército. A esposa dele estava tendo um colapso, colapso, não é? E ela chegou aí para o psiquiatra e ele mandou ela para um manicônio. Mas antes desse marido levar lá, ele era um oficial do exército, antes dele levá-la para um manicônio, ele acabou tomando uma atitude em relação a ela. Ele a pegou, em casa, ele sentou ela no colo dele, e colocou ela no colo dele e começou ali a conversar com ela. Começou a bater um papo descontraído com essa esposa que estava tendo um colapso nervoso. E ele, batendo um papo ali, daqui a pouco tocou o telefone. Quando tocou o telefone, imagina que esse homem era um homem muito ocupado, que o telefone toca o tempo todo e que a atenção dele está voltada para todas essas coisas o tempo todo. então tocou o telefone, ele foi lá atender o telefone. Ela saiu do colo dele, ele foi atender o telefone, quando ele atendeu, ela escutando a conversa, ele disse, capitão, o senhor vai me perdoar, mas eu estou bem no meio de uma conversa muito importante com a minha esposa, e eu não gostaria de te falar assim, mas o senhor vai precisar arrumar uma outra pessoa no meu lugar, porque eu não vou poder deixar ela aqui agora, eu vou precisar continuar com a conversa com ela, estamos nessa reunião muito importante, então me desculpa. E ele, o capitão entendeu tudo bem, ele desligou o telefone, e sabe o que aconteceu com aquela esposa que ouviu essas palavras saindo da boca dele? Aquilo começou o processo de cura na vida dela, ela não precisou mais ir por um manicômio, ela não precisou. O que estava acontecendo com ela? Ela estava sendo tratada com muito desprezo pelo marido, estava sendo tratada com tanto desprezo que ela se sentia totalmente desvalorizada antes, ela se sentia rejeitada, e aquilo afetou as suas emoções, aquilo afetou a sua mente, aquilo estava afetando o corpo dela, mas uma vez que o marido toma uma posição diferenciada como essa que eu acabei de relatar, o processo de cura começou na vida dela. Ele entendeu, ele entendeu e tratou aquilo com discernimento, mas quantas pessoas não têm o discernimento para saber que na verdade o que está acontecendo com a esposa é culpa dele mesmo. Quantas pessoas não têm esse discernimento para saber isso? Mas esse homem entendeu que ele precisava dar uma atenção especial para a sua esposa. E como eu disse, vou repetir essa frase porque eu quero que ela saia daqui marcada na sua cabeça, se a sua mulher não ganhar o primeiro lugar, é você que perde. Amém? Vocês estão ouvindo, estão recebendo alguma coisa aqui hoje? Vocês estão muito quietos hoje. deixe que sua mulher lhe ensine como satisfazer melhores ou melhor as suas necessidades durante uma crise. Deixe que ela te mostre como, deixe que ela te ensine como, deixe que ela mostre para você. Nós, os maridos, nós precisamos perguntar muitas vezes para elas, perguntar como estamos tratando, perguntar se, se, está tudo bem, a maneira que estamos vivendo a vida comum do lar. Nós precisamos, e eu sei que muitas vezes as esposas, elas vão dizer, poxa, se eu precisar dizer, não adianta, mas nós precisamos convencê-las de que nós não sabemos e queremos e precisamos aprender, porque nós realmente estamos interessados em fazer o melhor para elas. Agora, deixa eu dizer algo para vocês. Eu estou falando sobre uma vida de uma família cristã, ok? família cristã onde o marido tem interesse em fazer o seu melhor no casamento. Eu não estou falando de famílias, casamentos do mundo, onde eles não estão nem aí um para o outro e, ah, casou, troca, separou, troca, está tudo certo e a gente segue aí o caminho. Não, nós estamos falando sobre alguém que quando casou estava pensando em ficar com essa pessoa até que a morte se separe. foi no altar que foi falado, que foram faladas essas palavras até que a morte se separe. Porque nós fazemos aquilo muito bonito e muito bem. Então, nós preparamos a nossa confissão um para o outro e nós declaramos a nossa confissão, prometo te amar, prometo te respeitar, prometo estar com você até que pá, pá, pá. A gente faz essas confissões bonitas, mas quando está lá dentro do casamento, muitas vezes nós esquecemos o que nós nos comprometemos e Deus considera cada palavra que foi falada no dia do casamento. Deus considera essas palavras que foram faladas e elas precisam ser mantidas. Tratai-a com dignidade. Tratai... Deixa eu dizer isso para vocês. Hoje à noite eu estou ministrando para homem, ok? Você pode estar aí pensando, não, mas minha esposa precisava mudar naquilo, precisava fazer aquilo. Não, eu não estou ministrando para a mulher hoje, eu estou ministrando para você, sobre você, a sua parte, ok? Então, deixa a parte dela com ela e Deus, mas eu tenho certeza que se nós, porque o que está indo para aí está vindo para mim também, eu estou sendo hoje um instrumento, uma boca aqui para ministrar para nós o que nós precisamos aprender hoje à noite, ok? Então, deixa a parte dela com ela, nós precisamos aprender a nossa parte e fazer a nossa parte. A Bíblia diz para nós, os maridos, amar a nossa esposa e amar, amar, pode se tornar e afetar os nossos sentimentos, mas amor não é sentimento. Você ouviu isso e entendeu? Amar, ou amor, pode se tornar ou afetar as nossas emoções, os nossos sentimentos. mas de fato que amor não é sentimentos. Amor são atitudes com as quais nós tratamos a outra pessoa. Uma atitude boa, agradável. Veja só, se a Bíblia manda a gente amar uns aos outros e eu não tenho o sentimento, caberia a mim dizer para a Bíblia ou para Deus, Senhor, eu não tenho esse amor, como que eu vou amar? eu poderia dizer e reclamar, não é? Quando a Bíblia diz assim, ame o seu próximo como a ti mesmo. Mas, Senhor, mas eu não tenho esse amor aí. Mas ame. Não, mas eu não tenho, Senhor. Não, a Bíblia recomenda para a gente fazer isso porque nós amamos com atitudes as quais tratamos a outra pessoa. Então, nós precisamos amar a nossa esposa e se entregar por ela como Cristo amou a igreja. Assim mesmo se entregou por elas. Amém, gente? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Muitas vezes eu aconselho algumas pessoas e eu falo sobre isso e eu quero esplanar um pouco para todos vocês juntos. certa vez eu ministrei, eu já falei para mais de um casal, mas certa vez eu estava ministrando para um e eu estava contando assim, o que acontece é que no decorrer do casamento, no decorrer da vida, eles estavam tendo uma crise, nesse casamento, e eu disse, o que acontece muitas vezes é que não é que o amor não está ali, porque muitas vezes alguém fala assim, eu não amo mais minha mulher ou eu não amo mais meu marido, acabou o amor, eu não amo mais. E ficamos muitas vezes pensando que agora porque eu não tenho aqueles sentimentos, então eu não amo mais. Agora vejam, essas mesmas pessoas que dizem que não ama mais, muitas vezes se separam e acabam descobrindo o quanto aquela pessoa faz falta. e aí muitas vezes eles voltam. Vocês já viram casos assim? Sim ou não? Ok? Vocês estão aqui? Amém? É que vocês estão me olhando assim, meio desconfiados, então eu não sei se... Mas está tudo bem. O importante é vocês ouvirem e deixar entrar no coração. Então, nós vemos casais assim onde não amo mais você, eu não amo mais, eu quero me separar de você. Aí beleza, aí eles se separam. e aí essa pessoa fica sofrendo por causa daquela outra pessoa que disse que não amava mais, muitas vezes essa pessoa que foi rejeitada fica ali correndo atrás, não é? E depois essa pessoa se cansa e aí fala, quer saber de uma coisa? Tá bom, ela não me quer ou ele não me quer, eu vou procurar uma outra pessoa. Aí vai, começa a procurar uma outra pessoa e aquela pessoa que disse que não amava mais, que disse que não sentia mais aquilo todo, volta atrás e começa ela agora a correr atrás e muitas vezes tarde demais. Não acontece isso? Sim ou não? Então, o que aconteceu aí? O amor não estava mais lá, ela não ama mais, mas agora ama de novo? Será que é isso? Não, eu vou explicar para vocês o que de fato acontece. O que acontece é que esse amor fica entulhado. E quais são esses entulhos? Eu certa vez, como eu disse para vocês, estava aconselhando e Deus me trouxe essa luz para que eu pudesse explicar para o casal o que estava acontecendo. Deus me deu essa luz na hora. Então, na verdade, vamos considerar assim, o coração, ok? É o amor, vamos imaginar dessa forma, o coração tem um amor aqui dentro, certo? E conforme a vivência do casal, certo? Com crises e problemas e falta de honra e palavras duras e tratamentos de desprezos e falta de consideração e tudo isso são entulhos que vai sufocando esse amor aqui no peito, no coração, vai sufocando o amor. Imagina, todo esse tratamento, sabe, brusco, estúpido, grosseiro, agressivo, então ele vai entulhando esse amor. Então, esse amor, ele está ali, mas ele está debaixo de uma série de entulhos, certo? Então, ele está entulhado ali e agora, essa pessoa, ela começa a pensar que ela não ama mais a outra pessoa a qual ela escolheu para viver a vida toda juntos. Ela pensa, eu não amo mais e não amo mais. Mas isso é por conta dos muitos tratamentos, como eu disse agora, para você que foram aqueles entulhos. Agora, existe solução para isso? Bom, se você considerar que um poço ao qual gerava, produzia água, você podia pegar água com o balde, esse poço, ele está agora cheio de entulho, o que você faria para resolver esse problema e ele continuar gerando aquela água, dando aquela água para você, você continuando jogando os baldes, o balde, e tirando água? O que você faria com esse poço? Você procuraria tirar entulho por entulho, sim ou não? Tá bom, você pensaria numa forma que você iria pegar os entulhos ali, não é? E ia tirar cada entulho daquele lugar. Então, você tiraria os entulhos até que você pudesse encontrar novamente a água, não é assim? É a mesma coisa no casamento. Como foi jogado entulhos, aquelas ações negativas e tudo, como foi jogado todo esse entulho, esse entulho precisa ser tirado. Então, quando você descobre que você jogou muito entulho ali e agora você quer reverter o quadro, você precisa arrumar uma maneira de você tirar o entulho. E qual é a maneira? Você tratar de maneira inversa a qual você estava acostumado a tratar. Então, se você era grosseiro, estúpido, se você não dava atenção, você chegava do serviço, a primeira coisa que você olhava era os filhos ou o cachorro, você fazia tudo isso, aí você começa a inverter o quadro. A sua primeira atenção tem que estar voltada para ela. Então, deixa eu dizer isso para vocês e não se surpreendam maridos se no seu primeiro dia ou primeira semana você não ver resultados ainda. Porque provavelmente muitas pessoas trataram por anos, muitos maridos trataram por anos daquela forma negativa, entulharam tanto e espera que numa semana todo entulho tenha saído de lá. E não vai ser assim muitas vezes. Você vai precisar trabalhar mãos à obra se você quer um casamento bom, feliz, duradouro, você vai precisar colocar mãos à obra. E vai precisar trabalhar, arregaçar as mangas e mudar o seu comportamento, mudar a sua atitude em relação à sua esposa. E deixa eu te dizer, irmão e irmã, vale a pena. Porque nós podemos chegar num ponto, eu já ouvi casais dizer que depois de 50 anos, eles descobriram que lá atrás eles não amavam tanto quanto eles amam depois de 50 anos. E isso por conta de atitudes no casamento, atitudes diárias com o cônjuge. Nós podemos ter um casamento assim, gente. Amém? Amém? Eu estou falando com crentes aqui, amém? Crentes, crer, crer na palavra. Você percebe que, por mais que eu não tenha aberto tanto a Bíblia, estou num ou dois versículos aqui, você percebe que há palavra de Deus nisso? Há muita palavra de Deus nisso porque o diabo não tem nada de bom e o que eu estou ensinando hoje para você são coisas boas que vai fazer com que seu casamento valha a pena. Que vai fazer com que você tenha prazer em chegar em casa. Não só você, mas a sua esposa vai ter prazer quando você chega em casa. Porque pensa numa coisa, pensa numa coisa. Vamos imaginar que você tem um chefe, certo? arrogante, um chefe bruto, ignorante, estúpido, ok? E você acorda de manhã e aí você lembra que você tem que ir para aquele lugar onde você é tratado bruscamente, ignorantemente, você é tratado mal. Quantos de vocês têm alegria para voltar naquele serviço? muitas vezes, muitos de nós ficamos em serviços assim porque precisamos do dinheiro no final do mês, mas não porque gostamos de lá. Muitas vezes não temos prazer nenhum em voltar naquele lugar, mas nós precisamos voltar por conta do dinheiro. Agora, se aquilo não fosse pago, você voltaria? Agora, pensa comigo uma coisa, você, esse, esse, esse chefe, te convida para passar um dia inteiro junto com ele, vamos passar o dia junto nós dois, você ficaria, você iria, esse que trata você mal, você teria prazer nisso? Não? É a mesma coisa uma esposa que é tratada mal por um marido sempre, 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 ela não tem prazer com ele, ela não tem prazer em ficar com ele, ela não tem prazer em se deitar com ele, ela não tem prazer nenhum com ele, mas muitas vezes esses homens que tratam as esposas assim, eles esperam que à noite, eles apertem um botão e pronto, está pronta para o sexo, não vai ser assim, não vai ser desse jeito, porque a mulher precisa de pelo menos três dias de preparação para isso, três dias eu falei, três dias eu falei, então imagina que se você está pensando nisso, três dias antes, pegou? Tiago gosta de falar assim, pegou? Três dias antes, nós os maridos precisamos perguntar a nossa esposa quais são as suas necessidades, nós não podemos imaginá-las sozinhos, gente, não podemos imaginar quais são as necessidades da esposa sozinha, e para a gente descobrir, temos que perguntar a elas, amém? Gente, nós podemos fazer algo, estamos aprendendo algo aqui, sim ou não? Estamos aprendendo, gente, estamos aprendendo, nós precisamos ir lá, naquele momento que está bem legal, sabe, e começar a descobrir as coisas que ela gosta e descobrir as que não gosta, para a gente nos concentrar, nós nos concentrarmos nas coisas que ela gosta, então, a gente começa a preparar o terreno, certo? E a gente começa a preparar o terreno, deixa eu dizer, se nós pegarmos o que está sendo ensinado aqui, nós vamos ter prazer no nosso casamento, cada um no seu, claro, nós vamos ter alegria no casamento, deixa eu te dizer, homem, você não precisa levantar a mão, mas é só uma pergunta, quantos de vocês ajuda a mulher nos afazeres da casa, pelo menos uma coisa, nos afazeres da casa, sabe que nós criamos, fomos criados numa cultura que na maioria das vezes a mulher faz tudo na casa, não é assim? A maioria das vezes. E a gente, deixa eu dizer, quando eu li esse livro há anos atrás, depois disso eu entrei no casamento. Eu fui criado de tal forma que a minha mãe colocava comida para nós no prato. Então, eu não lavava a louça, eu não cozinhava, eu não fazia essas coisas. E agora eu entrei no casamento, como é que faz? Eu tive que descobrir através dos anos, lá no início do casamento eu consegui, eu tive que descobrir algo. Primeiro ponto, o que a minha mulher não gostava de fazer em casa, certo? E que na verdade me irritava aquilo, no início eu ficava irritado com aquilo, que ela não gostava de fazer aquilo, porque eu trabalhava fora. Então, até que você esteja aprendendo ainda algumas coisas, você acaba ficando irritado com a esposa por algumas, né? Então, eu ficava irritado, por exemplo, ela não gostava muito de lavar a louça, a minha esposa. Não gostava muito dessa parte de lavar a louça, não. E eu ficava irritado com ela por causa disso. Mas, eu tive uma ideia brilhante. eu sabia que eu precisava fazer algo naquela casa, mesmo trabalhando fora. E a minha esposa não gostava de lavar a louça, o que eu fiz? Eu assumi como minha parte a parte de lavar a louça. Depois, eu fui para o Ministério de Tempo Integral, então, eu trabalho na igreja em tempo integral, e acabo ficando mais tempo em casa. Então, eu comecei a assumir como minha a parte de lavar a louça. Então, eu matava dois coelhos numa caja dada só. Primeiro, ela não gostava de lavar a louça, e segundo, eu precisava ajudar em casa em alguma coisa. Então, não é que eu gosto de lavar a louça. Você entende isso? Não é que eu gosto de lavar a louça, mas eu assumi como minha e trabalhei na minha cabeça como eu gosto, agora eu gosto. Entendeu? A Sarah cresceu e ela também lava a louça, então, hoje, eu divido com ela essa parte de lavar a louça. Então, eu já ganhei metade do campo. Então, a gente tem que fazer, nós, os maridos, temos que descobrir uma forma de ajudar dentro de casa, mesmo trabalhando fora. Temos que descobrir o que você pode ajudar dentro de casa para aliviar a sua esposa. E você descobrindo isso, que tal também descobrir a parte que ela não gosta ser a parte que você vai assumir como sua. Porque assim, nós acabamos ganhando, como eu disse, sempre que fazemos algo para a esposa, nós ganhamos no final, gente. Nós ganhamos no final. Amém? Os que não são casados ainda, vai aprendendo aí, porque você vai precisar. Eu sei que tem muitas dessas coisas que a gente fala do casamento, você fica olhando para nós e pensando, acho que não tem isso daí, não. O negócio de casar é da hora, porque a gente dorme à noite e, deixa eu te dizer que muitas vezes a gente só dorme à noite mesmo. A gente só dorme à noite. E muitas vezes com vontade de... Ou só aconteceu comigo? Não disfarça não, homens. Eu vou repetir porque vocês não entenderam, muitas vezes a gente só dorme com vontade mesmo. Ou só aconteceu comigo? não, claro que não. Não é? Porque a mulher... Nós ficamos prontos como, gente? No estalar de dedos, sim ou não? Ó, a gente, o tempo todo, a gente... a gente... Nós ficamos prontos na hora. A vontade vem, incrivelmente a vontade vem. Não é? Mas a mulher não é assim. Sim ou não? a mulher não é assim. Então, você vê e percebe como é necessário fazer essas coisas que eu estou propondo. Eu não sei se eu posso me aprofundar nesse assunto, eu estou vendo umas crianças aí, mas acho que eu não vou poder ir fundo, não. Vou até deixar esse tópico aqui. Ou tentar falar em código com você. Tá, então vamos lá. Vamos falar em código? Homens, deixa eu dizer isso para você. Você sabia que não é só você que tem que chegar lá naquele momento? No ápice. Chegar lá. Eu ouvi disso. Entendeu o código, né? Foi bom esse código aí? Tá. Então vamos continuar nele porque você já entendeu. Eu ouvi dizer que tem casais não estou falando daqui, não, eu estava ouvindo uma pregação e eu ouvi na pregação. Que tem casais que foram se aconselhar com o pregador e no caso a mulher nunca tinha chegado lá durante o processo? Nunca a mulher chegou no ápice. Porque o homem chega rapidinho, né? Sim ou não? A gente chega rapidinho, né? E alguns chegam rápido demais, né? Sim ou não? Sim. Mas então eu como eu estava dizendo para você eu ouvi dizer que esse marido ele chegava lá sempre tão rápido e a mulher nunca tinha chance. Ele nem sabia que a mulher também precisava chegar lá. Ele não sabia. Ele não foi ensinado. Eu não sei se você tem deixado a sua mulher chegar lá. mas se você não sabe você está aprendendo hoje. Segura o máximo que você puder até que até que ela chegue lá. Certo? Como que eu faço isso? é aqui onde vai pegar o constrangimento. Como que eu faço isso? Deixa eu arrumar um jeito. Calma que eu estou pensando. O que você chama de posição eu vou chamar de jeito. Descubra o melhor jeito para ela. entendeu? Porque tanto o homem como a mulher tem o melhor jeito. Homem qualquer jeito parece que é o melhor jeito, né? Mas a mulher não é assim. A mulher tem o melhor jeito. Ok? Jeito, tá bom? Jeito? Ok. Vocês estão entendendo, né? Estão falando a minha linguagem. Então, nós os homens temos a responsabilidade de descobrir de descobrir o melhor jeito para ela. E o melhor jeito para ela é o jeito que você deve sempre ir ali para você poder conseguir. Agora eu estou tranquilo para chegar lá também. Amém? Primeiro ela. Depois você. Entendeu? Se você colocar isso na sua mente que você preste atenção pode ser que às vezes aconteça. Ok? Pode ser. Mas se você tiver na sua mente que você está fracassando quando você vai primeiro do que ela ou quando você chega lá primeiro do que ela se você já colocar na sua mente então você vai lutar para que você deixe ela chegar lá primeiro do que você. Você entendeu isso? Não saia de lá antes que ela tenha chegado lá. Agora a questão é estamos ao vivo para todo o Brasil falando ali pela internet, né? Agora as mulheres não estão nem entendendo o que eu estou falando nem as crianças nem ninguém é só nós é entre nós aqui, tá gente? É entre nós. Então voltando aqui se nós os homens chegarmos lá primeiro do que elas nós não vamos conseguir ir adiante é verdade ou não? Então nós temos que segurar até o fim no que eu consideraria ou chamaria de o pior jeito para nós que pudesse ser o melhor jeito para ela ok? Porque o pior jeito para nós vai fazer a gente segurar um pouco mais e o melhor jeito para ela vai fazer com que ela chegue lá primeiro do que nós Amém? Tem que ser um compromisso isso Quantos de vocês já descobriram isso? Amém? Eu sei que muitos de vocês sabem o que eu já falei ou eu espero que saibam mas tem alguém tem alguns que precisam aprender isso e estão aprendendo hoje à noite Amém? Né? Nós estamos aprendendo hoje à noite Às vezes nós pensamos que estamos abafando Né? Arrebentei Por quê? Deixa Vocês estão doidos para eu continuar nesse assunto, né? Continua esse tópico aí pastor, continua Eita Deus Mas vamos lá Ouvindo essas coisas não dá interesse na gente de querer aprender e aprofundar mais Sim ou não? Sim ou só Tá, vou pular esse tópico que é um pouquinho de cada, viu gente? É só um pouco de cada tópico aqui Então vou pular esse aí Vocês entenderam a parte do coração entulhado? Deu para entender? Eu não sei se eu cheguei a explicar como tira os entulhos mas com atitudes mas com atitudes que são atitudes diferentes daquela que você estava acostumado a tratar porque deixa eu dizer isso para você cada tratamento seu brusco cada tratamento seu ignorante estúpido na verdade cada tratamento seu grosseiro faz com que o entulho seja jogado lá cada tratamento cada comportamento você pensa que não é nada mas está sendo jogado um entulho lá e daqui a pouco quando aquela mulher estiver emburrada e você não sabe o que fazer você entra em desespero porque você não gostaria de se ver nessa situação saiba disso quer mudar e tirar os entulhos? Inverte o modo com que você tem tratado a sua mulher trate-a com dignidade considerando como o vaso mais frágil deixa eu falar esse tópico aqui que ele também é muito importante e eu aprendi isso como eu disse muito cedo através desse livro e de outros que eu li quando eu era jovem antes de casar eu lia muitos livros sobre relacionamento sobre casamento e tal gostava muito desse assunto quando eu casei eu não li tanto não sobre isso mas quando eu estava antes do casamento eu lia bastante nesse sentido e uma das coisas que eu aprendi é que quando você casa com a sua esposa apesar de você fazer uma família somente você ela e os filhos que vocês vão ter eu quero dizer para vocês que você precisa tratar bem os familiares da sua esposa precisa tratar bem o irmão dela precisa passar a ser o seu irmão os pais dela precisa passar a ser os seus pais e não importa o tratamento deles para com você e eu deixa eu dizer isso para você eu posso falar isso com vocês como exemplo nesse sentido a gente se dá muito bem a família se dá muito bem eu me dou muito bem com os meus sogros os irmãos da minha esposa eu me dou muito bem mesmo com eles amo cada um deles mas os meus sogros não queriam que eu casasse com a Viviane antes do casamento eles não queriam que eu casasse claro tinha que ser antes né pastor e de fato que a minha sogra até lutou para não acontecer no final de tudo ela acabou fazendo o casamento porque eu convidei ela para fazer o casamento querendo ou não agora eu sabia eu entendia que eu precisava tratar a minha sogra bem porque ela era mãe da minha esposa independente dos meus sentimentos independente do tratamento que eles tiveram para comigo naquela época eu precisava tratar então esse livro me ensinou muita coisa eu precisava tratar ela a sogra o sogro bem em nome da minha esposa a sua sogra você precisa tratá-la como sua própria mãe como você gostaria que a sua esposa a minha esposa se deu muito bem com a minha mãe ela conheceu minha mãe e meu pai eles morreram os dois mas a minha esposa conheceu os dois e a minha mãe amou a minha esposa como filha e a minha esposa amou muito a minha mãe e o meu pai também então eles tiveram um bom relacionamento eu dou graças a Deus por isso a minha mãe a nível de relacionamento ela era experte ela tratava todos os bens independente de quem e imagina aqueles que tratavam ela bem então a minha esposa foi muito bem nisso com a minha família minhas irmãs amam de paixão a Viviane cada uma das minhas irmãs amam de paixão a Viviane aliás a Viviane também é fácil de lidar com as pessoas e as pessoas com ela ela é muito fácil no relacionamento como diz Felipe Vergara ele nunca viu a minha esposa sem estar com um sorriso no rosto sempre a Viviane está rindo mas eu procurei tratar os irmãos da Viviane sempre muito bem até hoje sempre faço isso eu já tive oportunidades de não tratar bem a família dela eu já tive oportunidades mas eu não usei essas oportunidades porque eu sabia irmão da minha esposa é como se fosse meu irmão irmã da minha esposa é como se fosse minha irmã por quê? porque são irmãos dela entende? então deixa eu dizer isso pra vocês mesmo que a sua mulher a sua esposa fale pra você mal de um dos irmãos dela não entre nisso não entre nesse nesse negócio porque uma coisa é ela falar do irmão dela vai você falar imagina a cena imagina a cena porque a minha irmã faz isso e faz aquilo você fala verdade ela faz isso mesmo e quer saber do mais e ela faz não sei o que ela você está falando da minha irmã não é assim sim ou não? por quê? porque apesar de estar falando ali está falando você sabe que irmão é irmão gente na maioria das vezes é claro irmão é irmão eles se amam você não entra na briga porque daqui a pouco eles vão estar de cara virada com você eles vão estar ali se amando e de cara virada com você então não participa desse negócio não participa irmão da sua esposa é seu irmão irmã da sua esposa é sua irmã mãe e pai da sua esposa são seus pais e no que que isso é importante quando você age dessa forma você está amando quem? sua esposa em nome de amar a sua esposa você ama aqueles que ela ama também em nome de amar a sua esposa e de tratá-la bem você trata a mãe dela bem não fale mal da sua sogra especialmente para a sua esposa não fale mal não importa o que ela pensa da mãe dela o que ela pensa do pai dela você não pensa igual você pensa bem sobre eles e eu tenho esse conceito na minha vida eu coloquei esse conceito desde o início não foi desde o início que eu tive um bom relacionamento com a minha sogra no sentido de ir ela para comigo mas eu sabia que eu precisava caminhar na palavra eu li o livro amor o caminho para a vitória de Kenneth Reagan e eu sabia que eu precisava amar a todos especialmente a família da minha esposa se eu gente não tem ninguém na terra que eu não gosto não existe alguém que eu não gosto não existe as pessoas podem me machucar me ferir mas falam desculpa acabou para mim acabou está tudo certo já resolvemos esse desculpa seu já resolveu tudo então imagina em relação aos irmãos dela imagina em relação aos parentes dela só para deixar isso aqui bem cravado na sua mente os pais da sua esposa você precisa tratar como se fosse os seus pais os irmãos da sua esposa você precisa tratar como se fosse os seus próprios irmãos tem que ser assim mas não é fácil pastor eu sei mas você consegue você consegue é claro é muito óbvio que eu estou falando isso a nível de pessoas que tem o amor de Cristo dentro deles é óbvio que eu estou falando isso com pessoas que nasceram de novo com pessoas que receberam o amor de Cristo dentro do coração e quando nós recebemos nós precisamos tratar todos com amor imagina os parentes da esposa e lembre-se eu estou ministrando para homens então não fique lembrando como sua esposa trata sua mãe como sua esposa trata seu pai que isso não tem nada a ver com o assunto aqui ok isso não tem nada a ver com o assunto aqui eu não estou pregando para elas estou pregando para vocês ah mas ela ah mas não 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 estou pregando para elas estou pregando para você não interessa essa parte para mim porque Deus trata assim ele vai cobrar você pelo seu tratamento com as pessoas ele não vai cobrar outra pessoa pelo seu tratamento com outras pessoas ele vai cobrar você pelo seu e eles pelo deles amém vocês estão aprendendo alguma coisa aqui eu já estou quase encerrando vocês estão aproveitando o ensino hoje aqui amém aleluia vamos ler aqui um versículo para a gente não ficar só aqui nas minhas palavras Colossenses 3 12 Colossenses 3 12 diz assim revestivos revestivos pois como eleitos de Deus santos e amados de ternos afetos de misericórdia de bondade de humildade de mansidão e de longanimidade nós temos que nos revestir veja que é uma ação nossa isso revestivos você faz você faz eu faço eu me revisto de afetos de misericórdia de bondade de humildade de mansidão e de longanimidade aquela paciência longa sabe revista-se assim homem de Deus ou homens de Deus revistam-se disso deixa eu dizer algo para vocês muitas vezes nós pensamos que o nosso temperamento é assim nossos pais eram assim e portanto nós não temos como mudar isso saiba de uma coisa não precisa ser assim você pode mudar você se esse versículo que eu acabei de ler é verdade então significa que eu posso me dominar eu posso me controlar e eu posso fazer diferença agora por exemplo nós vamos ali brincar e jogar e tudo nós os homens somos competitivos mas você sabia que nós podemos ser competitivos ao mesmo tempo amorosos competitivos ao mesmo tempo pacientes você sabia disso longânimos competitivos porém bondosos porque eu sou competitivo eu quero sentar eu quero ir naquela mesa ali não quero perder para o Celso de jeito nenhum não quero não quero perder para ele e nem para vocês mas mesmo assim eu vou continuar andando em amor em paciência com você em longanimidade eu vou ser bondoso com você vou dar uma chance para você como se eu fosse um jogador extraordinário aí chega ali e não joga nada mas é só para apimentar aqui o que daqui a pouco vai começar certo então gente vocês foram abençoados eu não sei quanto tempo eu falei aí mas acho que já deu já vou chamar o Tiago Mota que é o condutor de tudo isso aqui ele é o líder do grupo de homens da igreja aleluia e ele teve essa ideia extraordinária de fazer esse evento para nós e eu gostei da ideia aí Tiagão nós queremos apoiar você ele vai estar fazendo este e vários outros eventos é por isso que ele quer levantar fundos porque ele quer investir em nós os homens e nós precisamos ter alguém voltado para esse trabalho esse projeto de trazer mais união entre os homens como ele tem dito os homens eles vêm do mundo eles têm amizades e tudo lá fora e vem na igreja chega na igreja eles olham e falam eita eu não me acho aqui eu não me coloco aqui aí eles querem voltar para o mundo não aqui é o lugar onde eles vão sentir várias vezes melhor do que lá aqui é o lugar onde o cara vai chegar e vai falar assim eu não quero mais voltar lá não eu não quero mais voltar lá quero ficar por aqui então eu quero venha Thiago Mota pega o seu microfone e assuma novamente aqui o lugar obrigado viu gente obrigado todos vocês aí tchau tchau tchau